Oi meus amores, hoje eu trouxe uma loja com t-shirts de 10 reais, fala sério gente, aquela blusinha super famosa também, que tá vendendo em todas as lojas de ótima qualidade, que ficou super famosa agora na quarentena, também vou falar pra vocês durante o vídeo. Então se vocês não forem inscritos, aproveitem e se inscrevam aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, já deixa aquele super like, convida todo mundo pra se inscrever no canal da Azul se ainda não for inscrito, já me segue no Instagram se você ainda não me segue, que lá eu converso muito com vocês, dou dicas, tiro dúvidas, lá eu interajo muito com vocês, acompanha a comunidade daqui do canal e os stories também, que lá eu coloco votação e converso com vocês também por lá, tá bom? Então bora pro vídeo! Então meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês uma loja que se chama Danzy Modas, é uma loja de t-shirts com preço extremamente incrível, por 10, 15 reais, tem aquela muscle tea, muscle tea, não sei como fala, mas também tem na loja deles por 15 reais. Eles enviam pelo correio a partir de 15 peças e pela excursão a partir de 30 peças. Eles estão na Galeria Tears Box 47 e 48, aqui embaixo eu vou deixar nas descrições ou o WhatsApp dele pra vocês entrarem em contato e o Instagram pra vocês darem uma olhada, porque tem muita variedade, tem muitas blusinhas, eu vou falar um pouquinho das blusinhas pra vocês, das estampas, enfim. Mas o forte da loja são t-shirts, tem t-shirts plus size também, então lá no Instagram vocês podem conferir, porque tem uma mais linda do que a outra, e agora vamos às blusinhas. Meus amores, como eu sei que vocês vão perguntar, esse cropped que eu estou, ele é de uma banca no shopping Voucher Popular, eu não me lembro o nome, só me lembro que ele foi 25, 30 reais, mais ou menos, então eu sei que vocês vão perguntar. Meus amores, como eu falei pra vocês, eu vou deixar todas as informações da Danzy Modas aqui no box de descrição, então assim que acabar o vídeo vocês correm pra dar uma olhada, porque lá vai ter o WhatsApp e o arroba deles, tá? Eu tenho certeza que vocês vão entrar no Instagram e vocês vão ficar apaixonadas pelas peças, porque tem uma mais linda do que a outra. Vamos começar com essa t-shirt, a coisa mais linda, o tecido dela é viscolaicra, a maioria das t-shirts são viscolaicra, as que não forem, pode deixar que eu vou avisar vocês. Olhem que fofura essa estampa do Mickey, gente, tem essas três cores, eles deixam disponíveis na foto as cores da peça, ela tem no tamanho P, M e G e está saindo por apenas 10 reais, gente, fala sério. Porém, eles só vendem atacado, tá? Essa loja, ela não vende varejo, apenas atacado. Olhem que fofura essa do Mickey, da Minnie, do Pato Donald, olha que fofo, gente. Tem essas três cores também. O tecido também é viscolaicra, tamanho PMG, saindo 10 reais também. Então é como eu disse pra vocês, gente, o viscolaicra é um tecido muito gostoso, é um tecido que ele não amassa, é um tecido fácil de cuidar, ele não mancha também com facilidade. Então dá pra você cuidar muito perfeitamente da sua peça e pra revenda, gente, vale muito a pena. O preço tá incrível, apenas 10 reais, fala sério. O que é 10 reais, menina? 10 reais é uma t-shirtzinha maravilhosa na danse e modas. Partindo dessa, tem menos drama, mais amor nessas duas cores também. Tamanho PMG, de viscolaicra também, gente, 10 reais também, tá? As que não forem 10 reais, eu vou falar pra vocês. Olhem essa da Beautiful, que linda da borboleta, gente, fala sério. Também tamanho PMG, tá? A coisa mais fofa da vida. E tem várias fotos no Instagram deles, que vocês podem estar conferindo. Tem bastante comentário também, que dá pra vocês darem uma olhada. Tem essa daqui rosa também, do blá blá blá, viscolaicra tamanho PMG. Essa rosinha também tá a coisa mais fofa, então não tem como falar qual é a minha preferida, gente, porque eu estou apaixonada por todas as peças da loja. Essa do tigre também tá linda, também de viscolaicra, nessas três cores disponível. Então, pra revenda, gente, vale muito a pena você pegar uma de cada cor, duas, enfim. Porque, gente, as estampas são ótimas, são de alta qualidade, então vale muito a pena. E aí na viscolaicra também fica bem bonita. Olhem essa, Plante Muito Amor. Que fofura. Essa pro Dia dos Namorados também tava show, né, gente? Fala sério. Então, tem variedade de blusas, uma mais linda do que a outra, eu estou apaixonada por todas as peças. E agora vamos à Muscle T, a coisa mais linda, gente. Ela é de algodão, essas daqui. E o tamanho delas é tamanho único, mas eu adianto pra vocês que o tamanho único do braço, ele veste geralmente um 42, estourando um 44, tá? Então, por ser algodão, ela é mais retinha, porém, ela é linda. Essa Muscle T, ela vem com a ombreira, né, pra dar todo um diferencial, pra dar aquele ar da blusinha mais regatinha, porém, mais longuinha, que tá super em alta. Todas as lojas do braço estão praticamente vendendo, então se você ainda não tem na sua loja, agora é seu momento de adquirir por 15 reais, gente. Então, tem variedade de cores, tem branca, tem vermelha, tem amarela, tem verde, rosa. Dá pra você pegar uma de cada cor. Como são 15 peças que eles enviam, dá pra você se juntar com a mãe, com a tia, com a prima, com a amiga, e adquirir as suas peças, porque o preço, gente, é muito bacana. Passando dessas, temos as floridas de visco lycra também, gente. A coisa mais fofa, e ela está com uma parte de baixo preta, mas você pode usar e abusar da parte de baixo que você preferir. Ela também é de visco lycra, só que essa daqui é tamanho único. Então, todas as floridas que eu vou mostrar pra vocês agora, elas são tamanho único, tá? Eu vou deixar todas as fotos pra vocês darem uma olhada, pra vocês verem que coisa mais fofa. E no Instagram deles tem também plus, tá? Eu vou mostrar uma pra vocês agora, que ela é plus, eles não falam de qual tamanho é qual tamanho, tá? Mas ela é de visco lycra. Eu fiquei apaixonada por essa de margarida, porém eles não deixaram o preço disponível da plus, tá, gente? Então, não tem como eu dizer pra vocês o valor dessa. Mas entre em contato com eles, que eles tiram todas as dúvidas de vocês. Eles respondem, demora um pouquinho, gente, porque a demanda está gigantesca. Mas eles respondem, tá? Então, agora vamos ver todas as blusinhas. Música 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 Então meus amores, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou não se esqueça de clicar no gostei, se ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, convidem todo mundo para se inscrever no canal da Azul, se ainda não for inscrito, gente, que lá ela está liberando um vídeo melhor do que o outro, eu sempre deixo agora no final do vídeo, dois vídeos dela, então vocês cliquem no vídeo dela e correm para assistir, porque está muito incrível, me acompanhem no Instagram, que lá eu converso muito com vocês, tiro dúvidas, falo sobre muitos assuntos, então se você não me acompanha, você está perdendo, e eu não poderia deixar de dar esse recadinho para vocês, Meus amores, todas as lojas que eu passo para vocês são lojas de confiança, eu jamais mostraria alguma loja para dar golpe em vocês, e eu sempre pesquiso muito bem, então para comprar em lojas agora, na quarentena, tomem muito cuidado, tá? Pesquisem muito bem antes, porém, todas as lojas que eu mostro para vocês são lojas de confiança, as lojas estão demorando sim para responder, mas elas estão respondendo com muito carinho, é mais por conta da demanda que está gigantesca, graças a Deus, mas eles estão respondendo, é só ter um pouquinho de paciência que eles estão respondendo sim, tá bom? Então, meus amores, até os próximos vídeos, tchau!